E esse paciente, você tirou um órgão, a pessoa tirou a vesícula. O paciente, como que vai viver sem a vesícula? Ele vai viver bem, vai ter uma vida normal? Como que vai ser esse pós-operatório dele? Eu brinco com meus pacientes, você não vai ficar aleijado sem a vesícula, fica tranquilo. Porque quando você tem essa vesícula doente, com pedras, geralmente ela já não está fazendo a função dela. Ah, doutor, mas não vou ficar com problema para digerir, para comida. A ideia de operar é você melhorar o que você já tem de problema. Então, ao contrário, quando eu tiro a vesícula, alguns pacientes perguntam, se tirar a vesícula eu vou engordar? Pode ser, se você comer mais, porque vai deixar de ter a dor que você tinha antes. Então, às vezes o paciente, enquanto tem pedra na vesícula, evita comer comida gordurosa, porque já percebe que a gordura predispõe às cólicas, né? Se depois da cirurgia começar a abusar de comidas gordurosas, vem o peso. E vai ter alguma orientação alimentar no pós-operatório por conta da falta da vesícula? Recomendamos, nos primeiros 30 dias, evitar comida gordurosa. Para não ter aquele estímulo, né? Ter aquele estímulo e... A gente, assim, vai estragar a cirurgia se comer comida gordurosa? Não, mas vai dar mal-estar, né? Então, até o organismo adaptar, o fígado assume essa função da vesícula. Vai ser adaptado, mas até esse primeiro mês, evita-se a comida gordurosa. E outro problema que a gente preocupa também, em alguns poucos casos, pode aumentar a frequência evacuatória depois da cirurgia de vesícula, né? E se você comer comida gordurosa, também piora esse quadro. A maioria, com o tempo, retoma a sua normalidade. É um tema muito frequente, né? O cálculo na vesícula, tem muita gente que tem. É uma das principais causas de dor abdominal no pronto-socorro, né? A gente tem o apendicite, é também um dos mais frequentes. Talvez seja um tema pra gente falar no futuro. Mas a vesícula é muito frequente, aquela dor em andar superior do abdômen, na altura do fígado, e muitas vezes pode estar só aquela cólica biliar, né? Que é aquela dor que vai e volta associada a alimentos mais gordurosos. E o paciente pode evoluir com uma colicistite, que é a inflamação, que consequentemente evolui com uma infecção da vesícula. E um outro risco é a pancreatite, que tem uma dor também em andar superior do abdômen, mas às vezes ela confunde muito, às vezes vai pras costas, é uma dor mais em faixa, e ela pode ter uma evolução muito desfavorável. Então, é por isso que é o tema que a gente trouxe hoje. Se alguém tiver alguma sugestão de tema, pode colocar aqui nos comentários, pode sugerir, pode perguntar. Não deixe de se inscrever no canal, se a gente tiver mais inscritos, a gente consegue convencer o doutor Cássio a falar sobre mais assuntos. Curta o vídeo e compartilhe com quem tem uma pedra no camiopa, pedra na vesícula. Muito obrigado, doutor Cássio, espero te ver em próximos vídeos. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Tchau.